Aí galera do YouTube voltei para explicar a vocês aquela situação que eu tinha falado antes em um dos meus vídeos sobre a sequência de boot, porque o boot pode ser dado pelo CD, pelo pendrive USB e também pelo HD Então eu fiz uma formatação no HD desse notebook e ele foi reiniciado com o USB Então às vezes se você deixar um pendrive preso no aparelho e você for iniciar com ele com boot no USB pode dar uma mensagem de erro no aparelho e você pensar que o aparelho está com defeito Então eu vou mostrar agora para vocês como é que vocês podem fazer Vocês vão ligar o notebook ou computador, vão clicar em F2 ou Del ou Delete Aí ele vai para essa tela aqui de setup Vocês vão ir para aquela parte do boot E lá no boot vocês vão na primeira opção que tem o boot No meu caso aqui fica em 7 boot priority e tem aqui um S boot Então eu dou um Enter para abrir as opções que eu tenho de mudança do boot Eu vou procurar o meu HD que é Hard Disk ST320 Que é um HD da Samsung que tem aqui no meu aparelho E aqui quando eu o tiver marcado eu dou um Enter Ele vai fazer a modificação lá Se vocês observarem na segunda opção é o CD e DVD E na primeira é o HD e na terceira o pendrive USB Então como eu queria mudar a primeira opção de boot para o Hard Disk que é o HD Para que não aconteça aquele erro quando a gente liga o computador ou o notebook E se a gente deixar espetado um pendrive pode dar algum tipo de erro e você achar que o computador está com defeito Então aí você vai fazer essa modificação Depois você vai em Exit Salvar e sair Que é essa opção que está aí Save, Chase, End, Exit Dá um Enter E confirma o Yes Eu já gosto quando aparece essa tela aqui Você vai dar agora um Enter Para confirmar E agora toda vez que você reiniciar a máquina Ela já vai diretamente para a tela do Windows Mesmo se tiver com um pendrive espetado na máquina Ok pessoal? Espero que vocês todos tenham entendido Não esqueçam de colocar aí um joinha Para ajudar o canal a fortalecer Eu vou fazer vídeo todos os dias para vocês E se vocês quiserem pedir vídeos aí pelos comentários Ou algum tipo de dúvida que vocês tiverem Pode comentar aí, pode falar Que eu vou poder ajudar vocês Nem sempre o vídeo que nós fazemos Nós falamos tudo o que nós sabemos Procuramos colocar o básico E aí nos comentários Se vocês tiverem alguma dúvida Podem perguntar Que eu posso até fazer um outro vídeo Ou responder vocês no próprio comentário Valeu! Valeu!